Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para mais uma cobertura das festividades do campo da AD Caio Prado. Hoje, grande confraternização dos jovens. Estamos no mês de dezembro de 2023, está indo embora. E os jovens estão hoje se confraternizando hoje aqui na chácara do diácono Danilo e da irmã Iracim. E vai ser benção de Deus e você vai contemplar esse momento maravilhoso de comunhão, de confraternização entre a liderança do departamento, os jovens e também o nosso pastor Francisco Antônio, sua esposa e seus filhos estarão presentes hoje aqui em nome de Jesus. Na noite desta quinta-feira, a mocidade Remidos do Senhor esteve reunida em uma grande confraternização. As presidentes do departamento, Natália Nascimento e irmã Iracim, se reuniram juntamente com toda a juventude e fizeram um momento lindo na chácara do diácono Danilo. Foram realizadas brincadeiras dinâmicas e dentro da programação foi realizado o Amigo Doce. Que coisa linda ver estes jovens neste momento de comunhão. Logo após a confraternização, foi servido um lindo jantar. O pastor Francisco Antônio esteve presente juntamente com sua esposa, irmã Rosilene e seus filhos. Esta é a mocidade Remidos do Senhor. Quem tá com e sal�adas remidos do Senhor? Quem tá bem tu não sai mais, quem tá fora, que entra. Vem lá de dentro, vem lá pra cá. É glória a Deus e aleluia muito forte. Festa de crê. Bate na palma, na mão Vai, 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 vai Vamos nessa, São Luís Um, dois, um, dois, três, vai, 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 vai De DQT, isso é o amor De DQT, isso é o amor